Oi, bom dia a todos. Puta merda, que sono. Que sono. São 5, 5 e meia da manhã e estou aqui me maquiando, já sofrendo. Mano, eu tô sofrendo muito porque eu vou pra Fernanda da Aronha. Vou pra Fernanda da Aronha. Eu acabei de voltar de Recife esses dias, vim passar um ano novo. E vou pra Fernanda... Ponte da Maromba, é o Ponte da Maromba. E vou pra Fernanda da Aronha com Riachuelo. Que felicidade. Eu sou de Pernambuco. Pra quem não sabe, Fernanda da Aronha fica em Pernambuco, tá? Faz parte de Pernambuco, é uma ilha. E eu nunca fui, porque é muito caro, assim, né? Tipo, hoje em dia eu tenho condições de ir, mas eu nunca fui porque eu nunca tinha me organizado pra ir. Mas eu sempre quis ir, né? E aí simplesmente apareceu essa oportunidade de eu ir com o Riachuelo. Eu amo meu trabalho, eu amo minha vida. Amo minha vida, minha vida é muito boa. Minha vida é foda. E aí eu vou levar minha irmã de acompanhante. Aí eu saio daqui de São Paulo. Deixo em Recife e vou pra Fernanda da Aronha. Em Recife a gente se encontra. E aí agora eu vou ter que sair bem mais cedo de casa. Porque geralmente eu saio faltando 1 minuto e 99 para o embarque. Porque com gonhas. Eu só não despacho mala nunca. Mas hoje eu vou despachar na ala. Eu tenho que chegar lá em cima. Ai, tá como sofre. Olha como a vida é sofrida, ó. Estou indo. Nossa, tô muito feliz, gente. Com a minha malinha, ó. Verde. Igual a minha unha. Eu me arrependi de ter pintado minha unha de verde, mas... Quem liga também, né? A vida é tão curta. Já despachei minha mala. Aí eu tava sem nada pra fazer. Comprei um livro. Comprei esse aqui, ó. Vou ler durante o voo. Talvez ou não. Não sei. Talvez eu assista o filme. Ou talvez eu... Comprei esse aqui, ó. O corpo fala. Vai lá. Vou. Comprei um café gelado. Eu não gosto muito de café gelado. Mas uma coisa que acontece comigo no aeroporto. É que eu não tomo café muito quente. Eu tomo café morno. Aí às vezes eu fico esperando ele ficar morno. E aí dá hora de embarcar. E aí eu perco o café. Aí eu falei, vou pedir logo um gelado. Porque aí, né? Não tem chance. Vem. Tá muito, ouviu? Muito picototinho. Fez um voo tranquilo. São Paulo pra Recife. Voo que eu sempre faço. Aí agora a gente vai pegar o voo pra terra de Noronha. E a turbinazinha tá bem aqui, ó. Bem na nossa frente. Mas é um voo de 45 minutos, eu acho. Tranquilo. Tá tudo certo! Chegamos de terra de Noronha. Não dá pra escutar nada. É barulho da flor. Ai, natureza. Como é bom. Um ar. Limpo. Peguei um monte de roupinha aqui da Riachuelo. Um monte mesmo. Um monte. Porque hoje... Hoje à noite já temos festinha. Tuts, tuts. E aí eu vou toda de look Riachuelo. Eu tô fia com sua porra. Preciso comer e tomar um banho. Ai, chegamos aqui no quarto. Olha, olha, olha. Meu Deus, muitos produtos. Boca Rosa. Olha! Tem uma sacola também. Meu Deus, olha a minha vida. Eu não sei nem o que tem aqui dentro. Será que é coisa pra se bronzear? É coisa pra se bronzear. Vou ficar mais bronzeada. Olha isso. Gente, eu sou muito privilegiada. Gente, o nosso quarto tá sem luz. Aí eu vou ver falar com a mulher aqui pra ver se tem como trocar. Ou eu sou burra e não tô sabendo ligar a luz. Capaz. Mas acho que não. Tô bêbada. Tô bêbada. Tô bêbada. Um pouco só. Só um pouco. Não muito. Um pouco. Esse é o tamanho do seu pinho. É o seguinte. Todo mundo ficou lá porque vai ter show do Silva daqui a pouco. E eu não aguentei porque eu não dormia essa madrugada. Eu tenho necessidade de descansar e dormir, senão eu não funciono. E aí eu tive que voltar pro hotel. Eu voltei. Gente, uma viagem de 5 minutos de carro, de táxi, deu 32 reais. Não. Ainda bem que eu ignorei o fato que eu tô um pouco bêbada. Porque se não fosse, eu acho que eu voltaria a pé. Acho que eu voltaria a pé de tanta revolta. Eu preciso falar um negócio que aconteceu pra vocês, que foi o seguinte. A gente foi tirar foto do Squad Riachuelo, lindo e maravilhoso. E quem tava do meu lado era a Cleo Pires. Linda. Assim, essa mulher é... Não sei explicar. Ela é muito, tipo, muito bonita. Aí, assim, ela foi colocar as mãos nas minhas costas, assim, e tal. E sem querer relou na minha bunda, assim, né? Sabe quando você vai, né? Aí, sem querer bater na bunda, ela falou assim, Desculpa, bati na sua bunda sem querer. Eu seriamente olhei pra cara dela e falei, pode bater de novo. Eu olhei pra ela e falei, pode bater de novo. E o marido dela tava do lado dela. Esse foi o top momento dos constrangedores da minha vida. E amanhã a gente acorda cedo pra ir pra praia, tá? Vou dormir, vou me recuperar, vou descansar. Eu não dormi. Faz três séculos que eu não durmo. Então eu preciso dormir, tá? Um beijo na boca de vocês. Cleo Pires, me desculpa. Você é muito linda, velho. Você é surrealmente bonita e foda. Bom dia a todos. Ó, tô de biquiminho já aqui. A gente vai tomar um cafezinho da manhã e sair pra praia. A gente vai pra praia dos Sanchos hoje. Tem que pagar R$170,00 pra entrar. Mas vale a pena. Vamos pro café da manhã. Ó, essa é a pousada que a gente tá. Nosso quarto é ali. Aí a gente sai na rua, dá a volta e entra de novo pra ir pro café da manhã. Ai, tem varalzinho do lado de fora. É bem caseirinho. Redinha. Mas ninguém usa a redinha. E ali é o café da manhã, ó. Naquela portinha. Comidinhas. Comidinhas. Bom dia. Simplesmente. Na moral, o que é isso, hein, minha gente? Olha isso. Não tem um ser humano ali, ó. Um ser humano. Que coisa linda! Gente, aqui tem uma fila. Porque precisa pegar a escada. Tem horário pra subir e pra descer. É a escadinha. Assim, ó. Desce. Não, calma. Se você atravessar, você morre. E depois tem uma escada normal. É, olha isso. Muito alto. Muito alto, né, amigo? Vem, vem, vem. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vem, deve dar uma crostofobia. Gente, e aquela escadinha que eu mostrei pra vocês, ela tem horário pra subir e pra descer. Então, tipo assim, a gente agora tá na horária de descer. A gente vai descer. Só pode subir 10,5. Só pode subir, tipo, não é 10,5 não, é 11 e pouca. Tem que passar mais de uma hora lá. Obrigatório. Se você passar mal, foda-se. Você vai ficar lá. Quer dizer, eu não sei dessas regras, só tô inventando. Ai, que bonitinho. Ai, amiga, que bonitinho. Eu achei bonitinho. Eu acho bonitinho. Esse aqui é o Morro Dois Irmãos. São dois peitinhos, assim, pra fora. De foroces em dia, ó. É, de foroces. Muito belo, muito bonito. Voltamos pra cá pra descer. Não é morauses. Ave Maria. Se isso não acabar em morte, eu não sei. Eu vou desfumar da cena. Tá. Fala as tuas últimas palavras. Posso contar? Pode. Essas tuas palavras foram expressivas. Estamos aqui na gruta. Ó. Ó. Caralho, tem mais escada. Ai, tem mais escada. Tem que ir com cuidado. Ó. Que aventurem. O mar tá aqui. A gente já se aventurou muito hoje. Já deu pra mim, já. Já deu. E aí? Que medo. Não. Não, galera. É fácil, é tranquilo. É fácil, tranquilo. Olha só o pombo ali, ó. O pombo, ó. Tá vendo? É bom, pois. É uma rolinha. É outra coisinha. É uma rola. Mais escada. Cadê a Clébio? Ali, ó. Ai, ali, ó. A Clébio já desceu, foda-se. E a gente continua na luta. Chegou a hora de ir embora e é hora de subir. Tudo. Tomara que não aconteça nenhum acidente. Mas eu acho que se subir, por mais que a gente vai cansar, vai ser mais... Vai ser menos perigoso, não é verdade? Nossa, pra descer foi complicado. Ui, quase derrobei meu celular. Puta merda, hein? Carajo. Carajo. Porra. Não sei. Buenos dias, chicos. Ó, deixa eu falar. Hoje a gente tá indo ver uns golfinhos e tal. Ontem eu enchi minha cara. E hoje eu tô, tipo assim, muito cansada. E aí a gente já tomou um cafezinho e tal. E esse é o carro que a gente vai. Tem esses banquinhos aqui e tal. Vai ser legal. Eu queria ter filmado ontem pra vocês o hambúrguer que eu comi. Mas aí não deu. Não deu. Minha cara tá cheia de protetor. A gente tava falando que ontem a gente renou perna. Porque a gente conseguiu deixar esse carro. E hoje a gente vai renar. Então esse é prazo. Batata doce frango. É, é. Estourando. Vai chegar no barco. Na festa do barco, assim, ó. Com o batom. Com o batom. Ó, tamo com o reminho. Todo mundo com o coletinho. E aí a gente vai... A gente vai renar agora. Nossa, a pessoa não, não tem possibilidade de virar nenhuma. Pode vir afundar, mas virar ela não. Eita, que bom. Que pode vir afundar. Vendo os golfinhos, pessoal. Quem não pode? Vem cá celular na água, pé na água, mão na água, grow pro na água. Eita. Nada que vocês formularem na cabeça. Super criativa de vocês a respeito dos golfinhos. É nossa. É tudo já pra gente conversar. A gente vai começar a empurrar a canoa. E vou deixar o celular aqui, galera. É a academia do dia. É a academia da gente. Não veja a padroninha se você é deitada. Parou, descansa um pouquinho. Tá porra. Tá bem barulha, minha gente. Você acha que o negócio era leve? E aí, né? Tá, vai. Tá paga. 1, 2, 3 e já. Meu Deus, que vai entrar no mar. Que vai entrar no mar, galera. 1, 2, 3... Deu tudo certo, deu tudo certo. Deu tudo certo. Vamos prestar um pouco de atenção aí pra gente poder melhorar na nossa animada. É, galera. Tá feio, tá feio. 1, 2, 3... Tá branca. Bom, a gente faz um negócio muito louco. E aí faz esse barulho. E o nome é? O meu nome daqui mesmo. O fugido do Léo. É o nome. Parou aqui pra dar uma descansada. Essa mão tá tirando foto. A gente poderia descer, mas a gente não quer porque tá com medo de não conseguir subir de volta. Vai, Cláudio. Eles não vão atacar, eu acho. Eu acho. Mas você não vai primeiro. Não, é... E depois que eu te ajudo a subir, já que esse é seu medo. Eu sei, não sei muito bem. Primeiro, damos. Ei, eu vou. Vai, vai. Ela é cria de boa viagem. Ela é cria de boa viagem. Eita, como mergulha, vai. Vai, consegui, amiga. Com certeza. Com certeza, consegue. Vai. Eita. Ai, mas a gente vai pro lado desse lado. O que a gente faz? Tá todo mundo ali daquele lado. E essa sou eu mergulhando em Fernando Noronha. Na minha cabeça, eu ia ser atacada por um tubarão a qualquer momento. Vamos lá, porra mesmo. Logo que eu pulei, eu já queria voltar pro barco. Porque sim, se não fosse um tubarão que ia me atacar, ia ser uma tartaruga, um golfinho. Qualquer tipo de animal inofensivo que ninguém tem medo, mas eu tenho. Relaxa. Não tem como relaxar, não tem como... Relaxa, não tem nada. É assim que eu soltei a mão da canoa, eu senti o fio do colete de salva-vida batendo no meu braço. E eu fiquei completamente ir a todo o ar. Você acha besteira se assustar uma vez com um colete de salva-vida? Eu assustei de novo. A humilhação. A única que não conseguiu subir. Ai, como que dói? Vai, fresca. A vida se... Olha. A vida nova! Como é que pare? Como é que pare? Gente, mergulhamos. O meu pé tá puro calo, mas a gente fez umas imagens debaixo da água. Gente, olha a situação do meu pé. Por favor, não fala que ele é feio, eu tô sofrendo. Eu sei que ele é feio, mas agora ele tá mais ainda. E ó, aqui é a areia. E aí eu tô tentando limpar, porque grudou a areia pra aumentar a minha carne viva. Enfim. Tu tá ligada que foi ontem que a gente foi pro Sancho, né? Parece que faz três semanas. A gente tá vivendo muito. Porque a gente viveu muito. Vinte dias de hoje. Sim, e eu não vou virar pra Samanta porque ela está indecente. Eu adoro que vai passando o tempo e eu vou desistindo do vlog, entendeu? Mas não é que eu tô desistindo. Peraí, deixa eu limpar vocês. Oi. Não é que eu vou desistindo. É que ontem a gente foi num barco e eu fiquei muito louca, bêbada. Eu gravei um takezinho só. Foi ridículo. E aí agora tamo no último dia e eu tô quebradaça por causa do caiaque lá e a gente fez mergulho. Tô muito confada. E aí eu não sei o que eu vou fazer da minha vida hoje. A gente veio dar um pulinho aqui na praia da Conceição, mas já tá na hora de ir embora porque o nosso voo é já já, a gente tem que fazer check-out do hotel. Gente, pra você ter uma noção, só essa barraquinha aqui, ó, cem reais. Com duas cadeiras. E ali do lado é 150. Água de coco, água de coco é 25 reais, gente. Recife é 7, tá? É. E essa água aí é quanto? Não perguntei, só aproximei o cartão. Ah, não, é 10 reais. 10 reais uma água mineral. E aqui é barato, tá? Porque... É, tá de boa. Ontem a gente pagou 18 reais num tablito. Foi, 18 reais num tablito e 17 reais num limoneto. Uhum. Diga aí. Mas, né, é porque, tipo assim, a gente tá numa ilha e tudo aqui chega de avião ou barco. Então, tipo, é mais caro, né? E aí, exemplo, fruta. Aqui não tem nenhuma plantação de fruta, porque é uma ilha. A ilha tem, sei lá, 7 quilômetros. Valeu, moço. Vamos lá. Vamos embora hoje. Hoje. Aí, o que acontece? Não tem fruta, não tem morango, não tem abacaxi. Porque não tem como plantar aqui. Então, tudo chega de avião ou de barco. Com isso, no valor das coisas, tá incluso esse transporte e esse trabalho que dá pra chegar aqui. Táxi aqui é caríssimo, porque a bandeirada é 25 reais. Só tem táxi. Então, se você for daqui pra esquina, vai ser 25 reais, que é o preço mínimo. Então, se você vier pra Noronha, venha preparado e ir com dinheiro. Dinheiro sacado. Dinheiro sacado. Porque aqui não tem internet boa. Wi-Fi nos lugares é muito ruim. E sinal não pega em todos os lugares. Então, tipo, fazer pics pra taxista. A maioria não aceita cartão. É difícil. Entender-se? Então, é melhor vir com dinheiro sacado. Se eu soubesse, teria trazido dinheiro. Mas não trouxe, então. Estamos no perrengue, mas tá tudo tudo certo. Aí, pra chamar o táxi, a gente liga. Gente, muito estranho. Tem que procurar. Na área, pra ligar, pra chamar o táxi. Porque isso é muito esquisito. Você não abre um aplicativo e chama. Você liga e chama. Oi, quero um táxi aqui pra tal lugar. Pra praia. E aí, é isso. É dessa forma que funciona aqui. Fazer o futebol perfeito, maravilhoso. E é nóis. Aí, agora a gente tá escalando aqui. Pra pegar o táxi. E aí, é isso.